Amanheceu E o ar que eu respiro é seu Sopro de vida dado sem eu merecer Sem merecer O sol brilha sobre o mundo inteiro Aquece o fraco e o guerreiro Com o seu calor Com o seu amor A sua misericórdia se renova A sua misericórdia se renova E faz tudo novo Faz tudo novo O sol brilha sobre o mundo inteiro Aquece o fraco e o guerreiro Com o seu calor Com o seu grandioso amor A sua misericórdia se renova A sua misericórdia se renova E faz tudo novo E faz tudo novo A sua misericórdia se renova A sua misericórdia se renova E faz tudo novo A sua misericórdia se renova A sua misericórdia se renova E faz tudo novo E faz tudo novo E faz tudo novo A sua misericórdia se renova A sua misericórdia se renova A sua misericórdia se renova E faz tudo novo A sua misericórdia se renova E faz tudo novo A sua misericórdia se renova E faz tudo novo A sua misericórdia se renova 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 A sua misericórdia se renova